Precioso Jesus Aos Teus pés aqui estou O que eu poderia Te oferecer Por tudo que Tu és Tudo que tenho eu Derramo aos Teus pés Não importa quanto custou Jesus, Teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Precioso Jesus Eu amo o som da Tua voz Tuas palavras São mais desejáveis Que o mais doce meu Tudo que tenho eu Derramo aos Teus pés Não importa quanto custou Jesus, Teu valor é maior Jesus, Teu valor é maior Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o bem mais precioso Como Maria que estava aos seus pés e desestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Como Maria que estava aos seus pés e desestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Como Maria que estava aos seus pés e desestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Como Maria que estava aos seus pés e desestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o meu tesouro Como Maria que estava aos seus pés e desestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Como Maria que estava aos seus pés e desestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Como Maria que estava aos seus pés e desestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Como Maria que estava aos seus pés e desestes A ela, essa é a bobagem que nunca, nunca será tirada Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro Eu encontrei o bem mais precioso Eu encontrei o meu tesouro 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 Eu encontrei o meu tesouro